Como é que surgiu o seu trabalho com artistas internacionais? Que momento que isso surgiu? Porque foi o que você falou, hoje você trabalha com muitos artistas internacionais. Como é que começou esse rolê? Cara, difícil me lembrar, hein? Eu acho que o primeiro contato internacional que eu tive foi em 2007, quando eu fui pra Bafim, uma feira de música em Buenos Aires. E ali eu comecei a ver a América Latina. Dali em diante, em 2014, não, em 2010, eu fiz o show do Jonathan Richman, que era cantor do Modern Lovers, fiz no Sesc Pompeia. E o Jonathan foi um cara que eu convivi somente quatro dias com ele, mas parecia que tinham sido quatro anos, sabe? Porque o cara me ensinou mil coisas. O cara me ensinou um monte de coisas em quatro dias. Escutando ele falar, vendo ele se movimentar, a maneira como ele falava com as pessoas e tudo mais. Eu sou muito observador, eu não sou uma pessoa que chega já espacível. Primeiro eu observo, depois eu vou. Porque eu não sei como é que a pessoa vai me receber, então primeiro eu dou uma observada e depois eu chego. Então, tipo, com ele eu prestei muita atenção. Agora, a guinada, eu acho que foi em 2014, quando eu fiz o Mac Demarco. A primeira turnê do Mac Demarco no Brasil, eu e a Balaclava, eu pela Brain e a Balaclava junto. Foi o primeiro grande show que a gente fez junto e tal. E dali em diante, eu comecei a visualizar que eu poderia trabalhar com outro tipo de artista. Não só trazer eles para tocar no Brasil, como trabalhar com artistas de fora também. Ou pegar os artistas do Brasil e levar para fora, entendeu? Que era pouco ainda na época que isso acontecia. Poucas bandas saíam, uma ou outra saía para fazer turnê fora. Não sei se as pessoas tinham medo, se era porque era caro, porque não tinha os contatos, enfim. Mas eu comecei a cavar essas coisas. Basicamente porque não tinha quem fizesse isso. Ou porque não tinha quem fizesse, talvez. Mas eu comecei a cavar essas coisas. Então eu passei a maior parte do meu tempo buscando saber como fazia isso. Lendo, 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 vendo, vendo um monte de programa, um monte de documentário. Tentando entender como era que a cena se movimentava fora. Tentando entender como era que eu conseguiria chegar naquele lugar. E aí veio o start de começar a fazer as turnê na Gringa. Em 2015, eu fiz a primeira, que foi com o Quarto Negro. Foi uma sorte. Uma banda de Portland, chamada The Hill Sequence, tinha produzido o disco do Quarto Negro. E convidou a Quarto Negro para abrir os shows deles nos Estados Unidos. Para abrir a última perna da turnê deles, que era uma turnê gigante. E aí tinha os oito últimos shows. E a gente ia entrar na Costa Oeste. Que era o lugar deles, a região deles, basicamente. Então a gente pegou, tocamos no Neptune Theater em Seattle. Tocamos no Roxy Theater em Los Angeles. No The Independent em San Francisco. Então, de repente, eu estava no The Independent, olhando as paredes. Vendo as fotos dos shows que já tinham acontecido naquele lugar. E era Sonic Youth, Beast Boy, Stooges, Flame Lips. Todas as bandas que eu amava tinham tocado naquele lugar. E eu estava naquele lugar fazendo um show. Então eu falei, porra, acho que eu estou conseguindo, cara. Tipo, eu estou aqui fazendo uma parada para uma banda do Brasil. Aquilo ali foi o começo da abertura de portas. E aí em 2017 eu fui para o SXSW pela primeira vez. E aí depois eu fui em 2018, 2022, 23. E aí nunca mais parei. E quando eu comecei a ir para esses eventos fora, eu comecei a ver que eles eram carentes de música diferente. E a música brasileira é totalmente diferente daquela coisa quadrada, square dos Estados Unidos. Entendeu? Então, tipo, se eu pego uma banda como a Biking e levo para os Estados Unidos, ela choca.